Começando! Ação Jovem Panesson! Deste domingo, o personagem de vestido muito, você vai ficar melhor, você vai ficar de novo. Segredo! Você não pode perder, pois é o vitório maravilhoso! Eu quero ver o Brasil inteiro, o rei do Jovem Panesson! Vamos lá, vamos rir, vamos rir! Basta aí! Jovem Panesson! Oi, João, tudo bem? Fala, minha querida Jordana! Vem mais lá comigo, vem! Mas, olha o que ela vai aprontar! Ei, gatinho, você pode me ajudar aqui? É o seguinte, eu tô achando meu bumbum um pouco encaído. Tá bonito? Você acha que eu tô gostosa? Que isso, meu? Bom, é, é o seguinte, eu queria saber se eu tô certinho. Oi? Oi? O que tá acontecendo? Vocês olhou o que vai acontecer? Esse rapaz aqui, esse homem aqui, que chegou aqui, tá dando em cima de mim, eu não conheço ele não. Vem! Então, você me chamou ali agora, ela me chamou aqui. Eu consigo muito pra minha mulher, eu sei o que ela faz, eu tenho certeza que ela não te chamaria. Você que tem aqui, vem em cima. É sua namorada e você não sabe o que ela faz. Você acha que ela é daí em cima de um frango em que nem você se enxerga, menino? Que isso, cara? Que isso, que absurdo. Ó, de novo. Aí, ó. Moço. Moço. Vamos olhar aqui aqui pra ver se eu tô fazendo certinho. Mano, essa carinha. Olha o que ela vai fazer. Fantástico. Olha se tá bom. Obrigado. Você tá achando que eu tô ficando gostosa? Ai, obrigada. Cara do que é uma parada, meu. E aí, o que que tá acontecendo? Ih! Ih! Não. Não. Você tá dando em cima de mim. Eu estava fazendo exercício. A minha mulher não pode ficar sozinha 10 minutos na academia que você já vai dar em cima dela, é isso. É a minha mulher. Qual o problema? Você tem algum problema que ela é minha mulher? Nenhum. Não, você não tem capacidade nenhuma de ter uma mulher como essa, pra começar a história. Você tava dando em cima de mim. A minha mulher tá aqui sozinha, treinando na dela. Se quiser, pode ser com você também. Não, você tá com sustentável. Você acha que eu não tive a capacidade pra poder dar em cima de nós duas? Você enxerga, meu filho. Vai lá, vai procurar tua turma. Vai, 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 vai. É sério, vai procurar tua turma. Ai. Ei, gatinho. Tudo bem? Tem como você dar uma olhada pra mim? Essa eu quero ver. Essa eu quero ver. Olha o que ela tá fazendo sério. É que a minha irmã falou que meu vulvão tá caído. Tem como você dar uma olhadinha pra mim? O que você acha? Tá certo, tá tudo bem. Tá tudo bem? Ah, eu acho que só não pode dobrar. É que tem que fazer um pouco mais devagar. Não, tá acontecendo. Oi, oi, oi. O que tá acontecendo? Não, não tá acontecendo. Ele tá dando em cima de mim aqui. Não conheço esse cara, não. Não, pera aí. O que você tá fazendo? Ajudando a menina, ela que te ajuda. Não, não, ela não duvida que ela tenha pedido ajuda. Eu conheço a minha mulher, ela nunca ia te pedir ajuda. Se uma mulher sozinha não pode me ser feita. Não, você não tem que apontar a minha turma de ter uma mulher como essa. Dá licença. Uma mulher não pode treinar só. Não fala se ela estiver mentindo. Você não fala que ela mente. É mentira. Não fala que ela mente. Não, você não fala que ela mente. Não, você não fala que ela mente. Gente, deixa eu te dar um absurdo. Não fala que ela mente. Nossa, que isso? Oi, tudo bem? E como você dá uma olhadinha pra ver se eu tô fazendo aquele exercício direitinho? Deixa eu ver o que vai acontecer. Olha isso que tá bom. Você acha que tá bom? Tá ótimo. Tá ótimo? Tá ótimo. Você acha que eu tô gostosa? E aí? Nossa, daram um pouco. Oi, tudo bem? O que que tá acontecendo? Uai, eu tava aqui malhando, ele tava malhando ali, aí ele veio dar de cima de mim. A minha mulher tá aqui sozinha, quietinha, treinando e você tem que se andar em cima dela. Eu tô ajudando. Ah, minha namorada, ela não precisa ser ajudando de ninguém pra poder fazer nada, não. Não sei o que você tá fazendo aqui, vai ver a tua turma. Se enxerga. Aqui, ó. Não, não, não. Vai, 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 vai. Então eu quero dizer que ela vem com uma roupa dessa e eu não posso ficar olhando. Não, não pode não. Respeita. Você tem que respeitar, você tem que respeitar, você tem que respeitar, você tá louco. Você tá bem também. Tá bom, deve ficar louco. Você vai voltar a mão. Você tá bem também. Que isso, meu? Que isso, meu? Ó, sai daqui, seu filho. Tá louco? Gente. Jota. Vai, vai. Vai, vai. Ho, 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 ho. Que? Papai Noel chegou. E chegou para trazer muita confusão. João Kleber, sabe quem é o Papai Noel? Não sabe não? É o Marquinho, o que, o que, o que, rapá. Aguarda aí, João. Você vai ver a confusão que eu vou arrumar. Aguarda. Papai Noel chegou. Vem cá, minha filha. Ho, ho, ho. Que moça bonita. Já ganhou? Já pediu o seu presentinho de Natal? O que você vai aprontar, meu? Tira a tampa da caixinha, meu amor. Aê. Que é? Aê. Com quem que eu reclamo aqui? Ah, vai reclamar com o que você quiser. Reclama com o vovô, com a vovó, com a titia. É focado, é focado. O que é o que, meu amor? É muito focado. Ho, ho, ho. Ho, ho, ho. Oh, meu jovem. Que rapaz bonito, simpático. Vocês vão ver o que vai acontecer. Isso. Você gosta de Papai Noel, meu filho? Ah, gosto, né? Natal. Já pediu o seu presente esse ano? Não dá não. Então você vai ganhar um do Papai Noel, meu filho. Quer ganhar um presentinho? Lola. Então abre a caixinha. Aê. Aê, rapaz. Onde é que eu conheço esse lugar, gente? O que é, rapaz? O que foi, meu? Banheiro. O que é? Vou lá no banheiro. Picareta, meu. Olha aí, olha que sacanagem. Ho, ho, ho. Ho, mocinha, mocinha. Vem falar com o Papai Noel, minha filha. Vocês vão ver isso aí. Que moça bonita. Tem namorado? Não. Não, ah, que pena. Você é muito bonita, viu? Obrigada. Já fez seu pedido de Natal. Ainda não. É. Então aceita ganhar um presente do Papai Noel. Aceita. Diretamente do Papai Noel. Vou dar um presente lindo como você. Olha o que vai acontecer. Tira a tampa da caixinha, meu amor. Ho, 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 ho. Ai, vem empolada essa pegadinha. Sensacional. O que foi? O que foi? Vem aqui. O que foi, menina? Eu não estou vendo seus olhos. O que foi? O que foi? É Papai Noel. Não, mas não tem água aí. Faz dois dias que não tem água aqui, filho. Vai sim pra casa hoje. O que, o que, o que? Vem cá, meu filhinho. Oh, garoto. Essa miliciana vai chegar um presentinho pra mim. Estou esperando faz tempo aí. E mais uma vítima. Mais uma vítima. Então abre a caixa que o Papai Noel vai dar um presente pra você, meu filho. É só abrir a caixa que o presente é meu. Você ganha. Abre, abre, meu filho. Abre. Abre. Aê, rapá. O que, o que, o que? O que, o que, rapá. O que, o... Respeito, respeito do Papai Noel, rapaz. Você está de brincadeira comigo? Respeito do Papai Noel. O Papai Noel é o c****, rapaz. Olha aqui. Olha a boca, olha a boca. Olha a boca. Você está de brincadeira comigo? Olha a boca a boca. Você está brincando comigo? Não vai ganhar um presente demais. Não vai ganhar um presente demais. Mal criado. Mal criado. Vai embora. Aí eu que sou trouxa, tem que levar tortada na cara que sou trouxa. Ah, eu dormi, rapaz. Ei, vamos rir, vamos rir. Vem falar com o Papai Noel. Que moço bonito, simpático. Aí, ó, mais um. Qual é o seu nome, meu filho? Cleiton, meu filho. Casado ou solteiro? Solteiro. É? Então eu vou dar um presente pra você, meu filho. Você foi um bom filho sempre. Agora, olha agora. Aqui mesmo? É, parece ser um bom rapaz. Quer ganhar um presente pro Papai Noel? Quer mesmo? Então fala, Papai Noel, eu quero um presente. Papai Noel, eu quero um presente. Ih, só abre a caixinha. Abre aí, toma um presente aí, seu todo. Ô, o que que foi? Você não fez isso comigo, rapaz. O que que foi, rapaz? Ô, calma aí, rapaz. Que isso? Calma aí, rapaz. Você tá brabo por quê, meu papaz? Olha o que você fez, mano. Olha o que você fez comigo, cara. Ô, respeita o Papai Noel, rapaz. Dá um tapa agora, cara. Não, respeita o Papai Noel, rapaz. O que você tem respeito do Papai Noel? Eu sou o Papai Noel, rapaz. Calma aí, meu. Ô, o que que é isso aí, meu? Ô, o que, o que, o que? Opa, o que que? O seu filho da mãe, você fez comigo. Tem que eu faço isso aí pra brincar, pra pegar os trouxas aí, meu. Não, 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 não. O outro, o outro, o outro. É muito fulgando. Ô, rapaz, você vai pro inferno, você vai pro inferno. Você vai pro inferno. O que, o que, o que? O que, o que, o que? Ih, rapaz, você é brabo, meu. Oi, João, tudo bem? Fala, Jaqueline. Hoje tá tão calor que tá bom pra tomar uma gelada. O que que você vai aprontar, menina? Lá vai, lá vai. Tudo bem? Nossa, tá um calor, né? Tá calor, né, hoje? Acho que hoje o tempo tá propício pra tomar uma gelada, né? Como você? Topa tomar uma gelada agora comigo? Claro. Agora, topa? Com certeza. Agora. Como que é isso? Ó, tirou. Licença. Lá vai, a loira, mais uma vítima. Tudo bem? Nossa, tá quente hoje, né? É mesmo, bastante. Posso sentar mais perto de você? Ó, de pouquinho. Tá quente, né? Essa eu quero ver. Você vem sempre aqui? Primeira vez. Primeira vez? É, verdade. Primeira vez você vem aqui? Primeira vez que eu venho. Boa essa praça, né? Olha o que ela vai fazer. Só que tá um calor, nossa. Tá mesmo. Alguém que aguenta um calor desse, né? Me aguenta, né? Calor demais. Topa tomar uma gelada comigo agora? Eu topo. Ai, que bom. Eu queria mesmo a pessoa pra tomar uma gelada comigo. Você topa agora? Eu topo. Então vamos... Agora? Agora? Toma uma gelada. O que faz? Ué, peraí. Não, peraí. Você não queria uma gelada? Não, peraí. Você não queria uma gelada? O que é isso, meu? Ô, Jack. Ah, mas tá a geladinha, pô. Tá quieto. Licença. Ê, beleza. Nesse domingo, hein, minha amiga? Tudo bem? Nossa, mas tá um calor hoje, não tá? Vocês ouviram o que vai acontecer. Nossa, hoje eu tomaria uma gelada. Uma bem gelada. Tá bom pra isso mesmo. Tá pra tomar uma gelada comigo agora? Vocês vão ver isso aí. Agora? Vamos. Agora? Bora. Bora? Agora? Agora? Então vamos. Olha agora. Olha agora. Toma uma gelada aí. Você não queria uma gelada? Você não queria uma gelada? Isso aí é o quê? Quente? Você não queria uma gelada? Ô, ô, ô. Tomou uma gelada, seu trouxa? Licença, moço. Posso sentar aqui? Mais uma. Mais uma vítima. Mais uma vítima. Nossa, tá um calor, hein? Demais, viu? Tá quente hoje à tarde, né? E vai piorar mais, hein? Será? Nossa, mas essa semana tá esquentando muito, né? Tá bom pra tomar uma gelada, né? Com certeza. Não é verdade? Olha o que vai acontecer. Vamos, então? Vamos tomar uma gelada? Bem gelada. Brincando. Brincando daquele jeito, né? Então toma uma gelada, ó. Toma uma gelada. Ai, 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 ai. Você não queria uma gelada? Ô, 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 ô. Ô, moça, é brincadeira, moça. Ô, moça, é brincadeira, é pegadinha. É pegadinha. Ai, vamos, vamos, né? É pegadinha. É as câmeras ali, ó. Fala, João Kleber. Tudo bem? Fala, Rogério. Bom, eu vendo o melhor bolo do Brasil. Se liga aí. O que você vai aprontar? Tudo bem? Bom dia. Bom dia. Você tem bolo pra criança, sim? Entrega. A pronta entrega, o genocista eu tenho pra criança. Deixa eu falar com a minha confeiteira. Tá só um minutinho. O que ele vai fazer? Olha o que vai acontecer. Vocês vão ver o que vai acontecer com essa mulher. Minha confeiteira já vendeu com bolo. Obrigada. O bolo deu trabalho, mas eu tenho que terminar tudo certinho. Que isso? Que? Paloma, não é esse bolo. Como assim não é esse bolo? Passei a manhã toda fazendo esse bolo. Não, não, não. Esse é pra outra cliente. Eu te falei agora, é pra esse casal. Mas você falou pronta entrega, esse aqui tá pronto. É pro casal que vai precisar de um bolo. Mas não é bonito esse bolo, você não gostou? A mulher do cara, a mulher. Paloma, você tá cada vez pior. Você tá cada vez mais desatenca. Você tá vendo como que ele fala comigo? Você tá entendendo comigo? Como é que você quer que eu fale? Olha, eu tô de saco cheio aqui da casa já, desse trabalho já, viu? Que que é isso? Não tem vergonha? Vergonha? Que é isso? Vai tomar uma roupa. Calma aí. Tá feio? Tá feio? Não, não. Ai, vamos rir, vamos rir. Qual o problema? Os clientes não reclamam, não. A senhora é a primeira a reclamar. Que que é isso, meu? Eu não posso ficar com cedo de fora, meu amor. Boa tarde. Ó, dirão. Aí, ó. O aniversário da minha mãe, tipo, eu queria dar uma surpresa pra ela de novo. Eu sei. Essa eu quero ver. Essa eu quero ver. Essa é bastante, então a gente já faz alguns e de tamanho médio, é, o tamanho médio eu até faço a produção que eles pintou, 50 reais. Eu até fiz pronto aí, isso. Quer dar uma olhadinha? Gosta? Pode, sim. Fala pra minha confeiteira, só um pouquinho. Vocês vão ver o que vai acontecer, ó. A confeiteira já, já tá trazendo pra você. Tá bom? Tá bom? Prontinho. Agora, agora, agora. Mas eu cheguei. Não é esse. Como é? Não é esse. Esse é pra aquela cliente, o bolo especial. Não é esse. Como não? Eu tô a tarde toda trabalhando esse bolo. Você vai levar isso pra mãezinha dele, o bolo assim? Olha, tá aqui esse bolo, então. Tá aqui. Agora você joga o bolo aí, mostra os peitos. Mas qual o problema de eu trabalhar assim? Porque a tarde toda trabalhando esse bolo, você vê como que ele faz assim comigo? Que isso? Que isso? Não tem nada, rapaz. Larga a dor, larga a dela. Tá me detecendo? Não, não, não. Larga a dela. Deixa ele. Não, não, não. Vai embora. Deixa ele. Tá morrendo, seu Kleber Show. Bom dia. Opa, bom dia. E um bolo especial pra minha namorada? E mais uma vítima. Mais uma vítima. Olha só, olha só. Isso, mas... Vocês vão ver o que vai acontecer. Olha, não é de chocolate, mas de qualquer forma dá uma olhadinha, vê se você gosta. Ah, tá bom. Tá? A minha confeiteira tá terminando ali, ela já traz pra vocês. Tá ótimo, tá bom? O dia todo fazendo essa obra de arte aqui. Paloma, não é esse. É de outra cliente. Você não gostou? Ficou bonito, não ficou? Gostei, mas não é desse bolo não. Poxa vida, capricha. Isso é um tanto capricho, esse bolo aqui. Mas não é esse. Eu já te falei que não é esse. Não é esse, ô? Pelo amor de Deus. Você tá desatento, hein? Eu quero levar o bolo, então. Eu vou levar o bolo. Não, eu não. Ai, tá vendo? O bolo é todo bolo, vai levar. Amigão, o problema é o seguinte. Isso aqui, uma outra cliente já solicitou. Amigo, então vem comigo que eu vou fazer um bolo na sua casa, tá vendo? Olha só. Volta aqui. E aí, João Kleber, tudo bem, meu irmão? Bala, Maquinho, sou doido. O trabalho hoje vai ser bravo. Aguarda. Esse mesmo, filho. É isso mesmo, filho. É esse mesmo, filho. O que ele vai fazer? Ô, de cara. A senhora mora aqui, a senhora que é a dona da casa daqui? Vai prontar. Darcy? É a senhora mesmo, a dona Darcy. Sou eu, qual o problema? É o seguinte, nós estamos numa empresa, olha lá, Macumba Delibre. Nós atendemos por diz que Macumba. E o senhor sabe o que tá acontecendo? Tem uma vizinha da senhora que não vai pra sua cara e mandou fazer um trabalho pra senhora. Chegou todo mundo me desculpa. A não ser que a senhora dê um troco pra mim e eu quebro a Macumba, eu vou embora aqui. Não, eu dou uma falada em você pra você levar pra quem... Não, eu não posso falar. Olha aqui, isso aqui é Paitonhão, Paitonhão e Mãe Quilha. Olha aqui. Vai no gás comigo que eu vou tomar pra mim. Que isso, meu? Eu vou tomar comendo. E aí, eu vou tomar comendo. Aqui, rumba, minha filha. Vai faltar mais coisa aqui. Vamos abrir aqui pra sair tudo coisa ruim pra fora. Tudo coisa ruim pra fora. Paitonhão, faz isso. Calma, calma. Cai a mão, hein? Bater no Paitonhão, cai a mão. Olha aqui, aqui. Que isso, meu? Olha aqui, olha aqui. Que isso, meu? Pode entrar. Olha que zumba, minha filha. Olha que zumba, minha filha. Pode entrar, pode entrar, vinho. Vai, Mãe Quilha. Vai, Mãe Quilha. Vai, Mãe Quilha. Ele é doido, meu. Vai, Mãe. Não mais comigo que eu ponho seu nome lá no meu terreiro. Eu sou marco. Bate não. Bate não. Calma. Calma, calma, calma. Calma, calma. Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. E quando eu pego em carro, dentei. Calma, minha filha. Calma, minha filha. Ai, é muito folgado, meu. Bem bolada a pegadinha. Mais uma, mais uma vítima, mais uma vítima. Como é que é o nome da filha? Aparecida. Aparecida? É. É você mesmo, filha. É você mesmo. Oi, pessoal, pode chegar aí, gente. Aparecida, essa mulher aqui, a mulher aqui. Estamos certos, pai Biruto. Vocês vão ver o que vai acontecer. Vamos, preto velho. Chegamos, meu preto. Nós vamos fazer um trabalho aqui na sua casa. Eu ajudo a descer, preto velho. Vocês vão ver isso aí. Cuidado, preto velho. Cuidado, preto velho. Cuidado. Já vai, aparecida. Já vai. Já vai, aparecida. Já vai, aparecida. Já vai, minha filha. Já vai. Olha só, olha só. Nós somos uma empresa de macumba delivery. Vamos fazer trabalho, minha filha. Deixa eu falar com ela. Espera aí, filha. Espera aí, filha. É o seguinte, ó. Uma vizinha sua falou que não vai com a sua cara e contratou ela pra fazer macumba pra tirar você daqui. Eu não tenho nada contra a vizinha nenhuma. Eu sou má-meiro. Dá licença, dá licença, mulher. Nós vamos entrar. Eu vou entrar na sua casa. Vai fazer trabalho, pai. Vai fazer trabalho. Entra na casa dela. Entra na casa. Olha lá, eles estão lá. Vai virar aqui, velho. Caramba. Calma, Cida. Calma, Cida. Calma, Cida. Se doca, se doca. Calma, se doca. Não faz isso, Cida. Olha aqui. Vai virar aqui. Olha aqui pra você, aqui pra você. Vai virar aqui, velho. Olha, para, 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 mulher. Vai virar, vai virar. Vamos embora, que a mulher é brava. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Aqui, pai sonhão. Aqui, pai sonhão. Olha, Dirobo. Aí, ó. Pronto. Vai pôr daí, filho. Vai pôr na irmã inquilha. Vai pôr na irmã inquilha. Não mexe comigo que eu ponho o seu nome lá no meu terreiro. Eu sou má-meiro. Eu sou má-meiro. Eu sou má-meiro. Calma, 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 calma. Quem é o senhor? Aqui não, vai. Quem é o senhor? Eu sou o dono da padaria. Como é o seu nome? É Wagner. É ele mesmo, vai. Eu também, meu. É o seguinte, o Pedrão da padaria de baixo ali, mandou a gente fazer uma macuã pra você sair do pedaço aqui e deixar a linha livre. Ele falou. Vai fazer macuã aqui. O que é isso? O que é, meu filho? Olha isso aí, rapaz. É só para a polícia. O que é que tu vai aprontar, meu? Quem é que é você? Alan. Alan. Ah, você falou comigo, né? Isso. Entra aí. Licença. Trouxe a patroa? O que é que você vai aprontar, meu? Vou deixar vocês à vontade. Já vou mostrar. Fica à vontade, querido. Pode sentar aqui, ó. Fica à vontade aí, viu, amiga? Vocês vão ver o que vai acontecer. Já deixei tudo no esqueminha aqui. Como tá terminando já os produtos aí, ó. Já tá aqui. Tá funcionando? Meu, é daquele jeito que eu te passei. Tem 500 de HD. Certo. 4 GB de memória. Firmeza? Eu tô de saco cheio de você, maluco. Você sabe que eu tô de saco cheio de você, né, rapaz? A pegada é o seguinte. Conversar toda semana, mesma conversinha, pô. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Eu não quero mais esperar, irmão. Entendeu? O quê? Vamos conversar. Espera aí, então. O que é isso? O cara... Vocês viram demais, irmão. Vocês viram demais. Eu tô acelerado no estado. Olha o desespero. Vocês viram demais, pô. Vocês viram demais, pô. Vocês viram demais, pô. Vai, 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 vai. Vai, vai. A vontade. Mais uma, mais outra. Tranquilão, hein. Senta aí. Vou fechar a porta aqui, mano. Meu papado. Você viu lá como é que tá a foto, os negocinho. Tá louquinho, né? O bagulho é. Ele tem dois aninhos de uso, irmão. Isso é só o aperitivo do que vai ter no programa hoje. Eu tô de saco cheio de você, maluco. Espera, senta aqui. Espera o quê, rapaz? Você é louco? Você vai pagar quando? Será que vem a tarde? Você falou que ia pagar hoje, pô. É, dois irmãos. Toda vez você fala a mesma coisa, rapaz. Calma, assine aqui. Relaxa. Bem bolada, bem bolada essa pegadinha. Bem bolada, bem bolada. Espera aí, que é o que você vai ver. Ah, espera aí que você vai escutar. Começar o quê, rapaz? É a treta dele. Espera aí que você vai escutar. Que isso, meu. Espera aí, espera aí. Toma mais um. Ô, mano. Espera aí. Calma aí, pera. Calma. Que isso aí? Calma, calma. Fica tranquilo. Mano, você vai pagar. Não, é ovo, velho. Não, não, não. Calma aí, não. Não, não, não. Não, não, não sei isso, amigo. Espera aí, velho. O que é isso aqui, mano? Ô, mano, mano. Chega aí. Que é o de Deus, velho? Vem aqui, mano. Lá. Vem aqui. Lá. Vem aqui, mano. Que isso? Fica quietinho aí, mano. Lá no canto. Lá no canto. Eu não ouvi nada, velho. Ei, 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 ei. O que tá acontecendo aqui? Ele não veio. Você não mandou vender os bagulho, mano? Você viu demais, velho. Só queria comprar um notebook. Você viu demais, irmão. Tava vendendo. E você me pegou no dia atravessado aqui. Não, mano, não é na boa, né, velho? Você viu demais. Não tem nada, não. Aqui não veio. Pega o carro lá. Pera aí, então. Pega lá, né? Pera aí, então. Pega. Quero ver você correr, então. O negócio tá de primeira, viu? Primeira linha mesmo. Ó, mais um, mais um. Mais um. Senta aí. Fica à vontade aí. Beleza. O bagulho tá aqui. Vocês ouviram o que vai acontecer, ó. Não sei se você conhece a parada. O preço que eu te falei é aquele que tá lá. 500 reais, 4 giga, HD de 500. Eu tô de saco cheio de você, maluco. Espera, senta aqui. Espera o quê, rapaz? Você é louco? O que conversar, rapaz? Você falou que me pagou semana passada e não pagou, velho. Já não vou te pagar semana. Eu tô cansado com suas promessas. Olha agora. Pera aí que você vai escutar. Pera aí, pera aí. Toma mais um. Toma. Ó, calma. Não, fica tranquilo. O que que é isso? O que que é isso? O que fita é isso aqui, mano? Não, não é fita. Você falou pra vender. O que é esse maluco aí, velho? Não. O que é esse maluco? Espera aí, espera aí. Espera aí, mano. Ih, ela correu. Pega ela. Pega ela. Pega ela. Pega o cara. Você viu demais, velho. Pega. Você viu demais. Pega que você viu demais. Pega. Olha só, olha só. Isso. Isso. Meu Deus. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Olha só, mais uma vítima. Olha só, olha só. Olha só. E aí Esse aí tomou um cúdulo que vou contar Bem boa, olha só pegar aqui Bem boa Que isso, meu? Olha o desespero, olha o desespero, olha o desespero Coitado Que isso, meu? Desespero dessa mulher, meu? Cadê você, João? Fala, Marquinhos! Aí, aí, aí Que isso, meu? João, a brincadeira hoje é o seguinte Eu vou fazer um deficiente visual Mas eu quero aproveitar e falar que é uma brincadeira E mandar um beijão pra todos eles É o seguinte, João, eu tô procurando a minha alma gêmea Me ajuda, João, torça por mim Você e a galera que tá em casa Torçam que eu encontre a minha alma gêmea Aguarda, João Aguarde que você vai ver o que que vai acontecer Aguarda O que que você vai procurar, meu? Tem alguém passando por aqui, por favor? Ou a vocês? Posso ajudar, senhor? Pode me fazer um favor? Tô apaixonado por uma mulher Você que é mulher vai me entender Eu conheci ela por telefone E a gente conversa já há seis meses E ela marcou um encontro comigo nessa praça aqui Faz o favor pra mim Liga aqui pra mim pra ver se ela já chegou No verdinho Pronto É o último número Vai cair nero porque eu tava falando com ela agora há pouco Tá, tá chamando Apaixonado por você Eu vou falar uma verdade pra você Eu sou virgem ainda Ah, é? Tá legal Alô, alô Tá agradecendo você Oi, amor Eu já tava com saudade de você, queridinha Você já chegou? Você já chegou? Como é que você tá pra eu falar pra isso e procurar pra mim pra me ajudar? Você resolveu o que vai acontecer, ó Ó Vestidinho vermelho que ela tá... Ariel, cadê você, Ariel? Vem, amor Venha É Eu tô aqui Oi, amor Você... Que isso? Dá um abraço Que isso? Meu amor É ela Não é mulher, não É mulher, é mulherão, mulherão Olha que corpão, olha que corpão Não sabe aonde você vai se arrumar, velho É que eu sou um pouquinho grande Hummm Que isso? Você não sabe nada Eu vou ser feliz Eu vou ser feliz com ela Toco... Toco... Toco um vestidinho vermelho, morena Morena, vermelho? Tá bom, então Mais uma, mais uma vídeo, ó Mais uma vídeo Oi, amor Meu perfume é o mesmo do telefone É bonita? É bonita? É bonita? O que que você acha? Eu vou me dar bem? O transvesti Revista? Revista o que? Ah O que que foi? Fala alto, rapaz Eu sou cego, eu não enxergo, eu escuto bem Fala alto É um transvesti Fala alto Que isso, rapaz? Como é que você fala assim dela? Que isso, meu? Eu vou provar que ela não é isso que você tá falando Não, isso mesmo Dá um beijo na boca dele, meu amor Pode beijar ele na boca, amor Beija, beija Beija, beija Fala a senhora aqui como é que você tá vestida Que ela vai te procurar que eu tô descendo do carro, por favor Meu amor Oi, querida, você chegou Oi, minha bunda Eu também Cheirosa Amor 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 É que eu pedi pra ela te procurar pra mim Eu acho que ela ficou com ciúmes E ela tá te querendo Tá me querendo e tá falando isso de você É verdade Por que que não é uma mulher? Não é uma mulher? Não é? Deixa eu ver Olha É, realmente você tem razão, não é não Vamos embora comigo você então, vem cá, vamos embora Ai, eu acho que eu te encontrei Como é que é? Ela falou que tá de vermelho Então vai, é isso mesmo, então vai Vai Moça, eu vou e se encontro Por favor, por favor Tá bom Desliga, desliga Obrigada, olha, obrigado mesmo Vocês fizeram o grande Eu vou chamar ela Vou chamar vocês pra padrinho Ai, vamos rir, vamos rir Oi, querida Você veio O que é isso? O que é isso? O que é isso? Você quer minha mulher Você quer minha mulher Você, viu Você quer minha mulher Amor, vamos lá Oi, João Tudo bem? Dona Monaline O que a senhora vai aprontar? Paga um drink pra mim O que que essa tonta vai fazer, gente? Oi Opa Tudo bem? E a gente, e você? Como tá? Tô bem Tava bebendo aqui Vi você parando sozinho Você tá esperando alguém? Não, não, tô sozinho Tá sozinho? Tá calor, né? Tá demais Por isso que eu tô bebendo Tá muito quente, né? Verdade Você vai tomar uma cervejinha? Eu tenho uma cervejinha Eu tenho uma cervejinha Ai, eu quero outro Você podia pagar pra mim? Por favor Pode pegar sim Eu ainda tô no leite assim Você vai, hein? Pode vir até com a moraninha Essa eu quero ver Essa eu quero ver Agora Pessoal, por favor Aquele mesmo de sempre Que você já sabe Por favor Tá bom? Nossa, obrigada, viu? Eu esqueci minha bolsa em casa Esqueci só do celular Você tá vendo o que vai acontecer ali? Olha só Tô com calor demais Você resolveu Tô totalmente à vontade Pode deixar Que eu tô totalmente à vontade Olha agora Olha agora Tudo bem, amor? Pegou pra nós? Peguei pra você, ó Esse idiota aí Acabou de pagar Que aí? Acabou de pagar Não, pra ele beber Você não pagou Obrigada Não, não, não Não, não Não, não Obrigada Não, não Você não pagou Não, não Amor Bebe rápido, amor Bebe rápido Bebe rápido o que a gente gosta aqui! Bebe rápido o que a gente gosta aqui! Oi gatinho! Tudo bem? Prazer, Monalito! Que que ela vai fazer? Pensa aqui, estou bebendo aqui! Você não vai pedir nada para você beber? Calor, né? Muito quente, hoje! Obrigada! E eu estava aqui esperando alguém passar para me ajudar! Sério? Será que você pode me ajudar? Porque eu perdi minha carteira. E eu fiquei aqui nesse bar sem a minha carteira. Mas você pode pagar esse drink que eu me pinto pra mim? É igual a vez, né? Pra gente continuar conversando, pode ser? Obrigada, viu? Gerson, pode pedir aquele seco, por favor? Tá rolando e lixo, eu vou pedir igual. Você anda pra mim também, Gerson? Aí, ó. É, ele também. Aí a gente bebe todo mundo, né? Calor desse. Você tá feliz, né? Ah, claro, claro. Cadê? Ó, que maravilha. Deixa eu ver o que vai acontecer. Que coisa mais linda de drink. Olha, vê até o canutinho. Ô, amor, tá te procurando aqui, pô. Aqui, ó, já consegui. Aê, garota. O idiota vai pagar pra mim? É. Eu comprei. Você pagou, amor. Pra você. Aí, garotão. Tu foi? Você não pagou pra ele? Amor, é idiota. Valeu, molecão. O que é isso? É claro, pra gente ver. Pega uma porção pra mais. Ó, a porção do que ela fez aqui, ó. Ó, esse tá cheio, né? Na conta dele, hein, né? O trouxa pagou, amor. O que é que eu posso fazer? Vamos pagar o trouxa pra gente? Pra gente beber. Ah, é muito bozado. Pouca falta idiota, né? Bem bolado. Bebê, né? Me dá amor ali. Oi. Tudo bem? Mais um vídeo. Prazer. O Naline. Senta aqui comigo, por favor. Você não bebe? Bebe? Ah, então já pede pra gente beber junto, né? Porque você, acho que você acabou de me salvar também. Eu acho, né? Olha o que vai acontecer. Tá sensacional. Esqueci minha carteira em casa. Não tem problema. E você paga pra mim esse que eu já bebi? Tem certeza? Tá calor, né? Você pode? Eu queria mais um, pode ser? Pode ser. Pode mesmo? Nossa, ó. Você pode pedir e pegar aquele lá que você já sabe? Por favor. Obrigada, viu? E você, pagaria pra qualquer uma ou só pra mim? Ah, que lindo. Olha que coisa linda. Vem do jeitinho que eu queria, ó. Coisa mais linda. Eu venho até com moranguinha especial pra meu amor. Oi, meu amor. Tudo bem ainda? Idiota que pagou. Não acredito. Acabou de pagar o trouxa. Daquele jeito que você falou pra mim. Agora você caprichou, hein, moleque? Caprichou. Pede até uma porção, né, amor? Que isso, cara? Não agradece? Pega uma porção pra nós aí. Ah, não agradece. Obrigada, viu? Tá morando? Não tá morando, não, né? Picareta, meu. Olha que sacanagem. Vamos lá pegar o outro trouxa. Vamos lá pegar o outro trouxa. Tchau, trouxa. Obrigada, idiosas. Oi. Tudo bem? Prazer. Que bonalista. Você tá aqui um pouquinho? É, beleza. Esse domingo, hein, meu? Você vem aqui sempre ou não? Meu, segunda vez que eu venho aqui. Ah, é? Tem que ter esse calor, né? Tem que vir mais vezes, né? Tô precisando que alguém me ajudasse mesmo, porque eu esqueci minha carta em casa. Se você puder me ajudar. Olha, 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 olha. Me solta, na verdade, né? Agora. Apaga esse daqui pra mim, por favor. Obrigada, tá? E eu posso pedir mais um? De dois, mano. Obrigada. Você pega aquele lá pra mim, por favor, tá? Tira dois, por favor. Tô olhando pra minha boca. Gostou? Muito linda essa boca. É, o batom tá um pouquinho borrado, né? Pega a digne, né? Olha, que gentilha seria. Que gentilha a gente gosta. Que gentilha a gente gosta. Você gostou? Da decoração. E amor? Tudo bom? Amoradinho, otário. Opa, que que é isso? Obrigada. Não, obrigada, né? Agradece, amor. Aí, amor. É, namorado. É, namorado. É, namorado. É, namorado. É, namorado. É, namorado. Eu fiz o otário pagar. Eu fiz o otário pagar. Eu fiz o otário pagar. Como? Você não pagou? Agora você vai ficar me beirando? Claro. Bebe tudo. Amor, olha só. Ele tá falando o otário. Vai de novo. Não. Eu tava aqui. Você quis pagar. Eu tava aqui. Você quis pagar. Começa comigo aqui, rapaz. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não, 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 não. Dá de tudo pra gente pegar o otário. Não, não. Não, não. Depois resolve isso aí. Depois resolve. E aí, João Kleber? Beleza? Fala, Toninho. E aí, meu? É folgado, meu irmão. Esse Toninho é folgado. Olha o que ele vai fazer. Olha o que ele vai fazer. Ai, meu filho. Ai, meu filho. Que louco. Você é louco, meu. Parece que é louco. Nossa. Pô, sem noção. Nossa, só fala que eu esqueço. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Mais louco. Pô, você é louco, meu. E mais uma viva. Mais uma viva. Mais um só. Mais um só. Tá dada, amor? A ver aqui. Ai! Luizinho! Ilha! Ai! Seu no pé de errado, meu Deus do céu! Tico, nossa. Estão Kleberfrau anymore de naoativo. João, eu não sei por que insisto tanto em virar o supermercado sozinha. Eu sempre preciso de ajuda. O que é isso? É que você vai aprontar, menina. Moço, tudo bem? Olha o que ela vai fazer. Você pode me ajudar, por favor? Sim. Você pode pegar pra mim? Eu não tô conseguindo alcançar. Essa aqui é o mesmo. Olha o que vai acontecer. Ah, mas eu não quero essa não. Aquela ali tá mais bonita. Você pode pegar aquela pra mim, por favor? Você alcance ou não? Boa, mano. Tá tirando. Você sabia disso? Sabia. Peguei o primeiro trouxa que apareceu. Que isso? Obrigada, tá? Moço, oi. Você pode me dar uma ajuda, por favor? Você pode pegar pra mim, por favor? Que eu não tô alcançando. Essa daqui, ó. Pra mim, por favor. Eu quero essa daqui. Isso. 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 Você é tonta, hein, moço? Olha o que você fez. Eu pego o negócio pra você e você... Você é muito trouxa mesmo, viu? Trouxa por quê? Vai pagar isso daí, viu? Não vou pagar, não. Você sabia, né? Eu não vou pagar. Você vai pagar. Pode ficar. Você vai pagar, hein? Pega a digna, de todo jogo. Você vai pagar, hein? Vamos rir, vamos rir. Por favor, você pode me ajudar? Não tô conseguindo pegar aquela farinha ali. Você pode pegar pra mim? Eu quero essa daqui. Não, essa não. Olha essa aí. Olha essa mais bonita, né? Isso. Você tá louca? Você tá louca? Ué. Você pegou. Olha aí o que aconteceu. Tioca. Você vai pagar, tá, moço? Você que vai pagar. Não, você vai pagar. Eu vou chamar o gerente. Você que vai pagar. Vou chamar o gerente. Você que vai pagar. Tioca. Tioca. Pra mim, tá muito alto. Pra mim, eu não tô conseguindo pegar. Eu quero a de cima. Isso, essa daí mesmo, ó. Gostou, moço? Gostou da farinhada, seu trouxa? Gostou? Obrigada, tá? Por me ajudar. Vai pagar, viu? Ó, você ainda vai pagar. Vou chamar o gerente que você vai pagar ainda. Oi, João Kleber. Tudo bem? Fala, dona Priscila. Olha eu aqui de novo. Eu não desisto, viu? Roda aí. Tá, pronto. É folgada essa Priscila. É folgada. Olá, tudo bem? Vai pro sexto andar. Vai pro sexto andar? Isso. O que é isso? Ai, calor, né? Vocês não tão com calor? A mulher do cara, a mulher. O que foi? Cara de lá. Nossa. O que foi? Bem bolado, bem bolado. Nunca viu? Vocês não tem mulher na cara. Oi, o que foi? Eu vi dela. Mais uma, mais uma coisa. Olá, tudo bem? Qual é o andar? Quarto andar, por favor. Quarto. Ficou meio desnorteada, porque tá muito calor. Eu só apertei certo. Nossa, que calor. Vocês tão com calor também? Muito quente. Você mesmo, é? Por quê? Não, mas tem calor. O que foi? Nada. Ué, não entendi. Você quer dizer, eu com um trampo desse pra você? Não, não. Tchau, tchau. O que é isso? Vocês vão ver o que vai acontecer. Olá, tudo bem? Qual que eu vou mandar? O sexto. O sexto? Peraí. Só o meu tio. Por quê? Ô, Jéssica. Ó, já deu hora do meu almoço. Eu vou subir só esses dois, tá? Vou subir só vocês, porque... Tá quente aqui, né? É sinto, né? Sinto, sinto, sinto. Ai, meu Deus. Tô com calor. Ai, eu preciso almoçar também. Tá quente mesmo, hein? Tá quente, né? Esquentou mais agora, hein? Esquentou? Ô, porra. É? Quem que é? Ô, porra. É, eu tô muito fechado aqui. Fechado? Ai, eu já falei que eu vou colocar um ar condicionado aqui, mas não tem jeito. Eu acho que eles acham que eu sou louca, sabe? Louca, né? Ai. Ah, cara do camarada, meu. Nossa senhora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, João Kleber, tudo bom com você? Você sabe que tem coisa, né? Tem vontade que o tempo não apaga, né? Quem dirá? Eu, meu filho. Olha o que ela vai fazer. Nossa. Esse é tudo bom, viu? Oi, filho, tudo bem? Mãe, minha perna, olha como que tá inchada aqui, filho. Vê se quebrou alguma coisa. Ai, faz mais, filho, faz. Põe mais, amor. Põe aqui o que tá acontecendo. Você gosta, filho? Eu gosto de seco selvagem, assim. Joga na parede. Tô com fogão no fogão aqui, meu filho. Nossa, eu gosto de novinha, assim. Nossa, carequinha. Dá pra fazer cosquinha, né? Vem cá, meu filho. Vem cá, meu filho. Vem cá, vem cá. Vem cá, vem aqui, vem, filho. Vem aqui com a voz, filho. Volta aqui, filho. Vem cá, filha. Vem cá, filha. Eu adoro, vem cá, filha. Volta aqui, filho. Tudo bom, meu filho? Tudo bom. O que é isso? Eu quero... Ai, nossa, olha o que eu vejo. Olha, meu filho. Olha. Você gosta, meu filho? Gosta. Gosta? Eu também adoro. Não, mãe. Vamos arrumar um... Bem bolada, bem bolada. Eu já enterrei dois maridos, sabia? Porque eles não davam no colo. Que isso, mãe? Você é saradão, hein? Não pode não. Obrigado. Deixa eu pôr minha perna aqui, filho. Não, não pode sentir como cachochoada aqui? Não, não pode. Não? Olha, filho. Sabia que eu tenho um negócio. Vou contar só pra você. Olha o que eu tenho pra sensualizar quando a gente sair, ó. O que é isso? É, tudo da hora, filho. Olha. Tudo pra você. Vamos, filho. Vamos com a avó. Não, não. Vem cá, filho. Vem cá, vem cá. A avó gosta, viu? Ai, vem cá, filho. Vem cá, meu amor. Ai, filho. Vem cá, filho. Ó, de novo. Aí, ó. Olha, ó aqui. A senhora não respeita, não, meu? Como você não gosta, não? A mulher da sua idade fica feio, né? Fica feio nada, filho. Eu adoro. Sabe o que eu gosto mais de fazer que eu sei? Deixa eu falar pra você. Não, não, não. Eu sei fazer aquele negócio lá, filho. Agora você não vinha aqui, hein? Não, não, não. Não, não. Não, não. Vem cá, vem cá, filho. Vem cá. Que barbaridade, meu. Oi, filho. Deixa eu sentar aí também. Oi. Tudo bom, filho? Essa eu quero ver. Essa eu quero ver. Fio, ó. Você gosta desse negócio, filho? Hã? Eu tô com a minha mulher. Ai, desliga, filho. Fala com a avó. Ai, ai. Sensacional. Bem bolada, bem bolada. Você sabe fazer essas coisas, filho? Eu não faço, mas... Ai, vai, filho. Não fica a senhora, não. Não, deixa eu falar. Ó, você é fortão, né? Você é forte. Não, mas a barriga não atrapalha nada, filho. Nossa, me dá uma friagem na garagem, meu filho. Uma hora dessa, né? Tá calor mesmo. É, não é, não. Mas é que eu gosto da coisa, viu? Eu gosto. O migo é ripa na chulipa e pimpa na gulipa. É que eu tô com dor na perna. Eu tô com dor na perna. Pode sentar, filho. Pode fazer variz aqui, ó. Me atrapalha, filho. Só de sentir sua perna, meu filho, dá um arrepio, uma friagem na garagem. Cara, eu não sei fazer, sabe o que? Deixa eu falar. Deixa eu falar no seu ouvido, filho. Vem cá. Não, vem cá. Vem cá, filho. Vem cá, filho. Volta aqui, filho. E aí, João Kleber? Fala, Toninho. Beleza? Ah, beleza. Devo, não nego. Pago quando eu puder. O que você vai fazer, Toninho? Tem condições pra dar um salgadinho pra mim? Eu vou te pagar aí. Porra. Ele gosta de aprontar. Salgadinho. Cara de trabalhador também. Vocês vão ver o que vai acontecer. Quer aí um pedaço aí? Não, não. Quer ou não? E aí, maluco? Então você tá aqui, então, né? Você pensou que eu não ia te achar? Que isso, meu? Cadê minha grana? Anda, anda, anda. Pô, você tá todo nervoso, velho. Eu quero agora, senão a bicha vai pegar. Anda, anda, duzentão. Duzentão, duzentão. Pô, calma, mano. Só fazer isso. Então, bora, bora. Duzentão. Aí, ó. Você tem sorte que fui eu que vim aqui, hein? Você tem sorte que fui eu que vim aqui buscar a grana. E aí? Bora, bora. Confere o bagulho. Ele é muito fogado. Bem bolada, bem bolada, rapaz. Caramba. O que? Seu c******. Não, não, não. Vai pagar o meu café e vai pagar o seu salgado que você pediu também. Amar ele, mano. Eu tô no corre desde amanhã, mano. Você vai apanhar, meu. Vou pagar. Onde que é o caixa? O caixa é ali, ó. É lá? Não, fica aí, seu trouxa. Vacilão. Pode comer aí, pode pedir aí. Ô, valeu mesmo. Eu fui sem jeito, entendeu? Não, fica tranquilo. Trabalhador, tá no corre. Você mordendo aí, eu falei, nossa, não sei nem como enxergar. Você paga um salgadinho? Moço, eu acho que a gente tem nada aí. É um cara de pau. Obrigado. Obrigado, moço. E aí, maluco? Mão tá pequeno. Cadê minha grana? Calma aí, meu. Cadê minha grana? Calma. Se não pagar agora, eu te arrebento. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Duzentos. Duz, quatro, cinco, seis. Vê se tem duzentos. Duzentinhos, vamos lá, vamos lá. Quem sabe, menino, você levantou uma grana ali ontem. É, precisava cobrar aqui essa hora. Duzentos é nada pra você, não. Tá ligado que eu tô no maior corre, mano? Olha agora. Olha agora. E aí, tiozão, você tá louco? Calma aí. Quero saber, não. Eu tô, mano. O mundo dos espertos sempre tem um trotinho. Eu tenho que levar a carinha e a grana. Pera aí. Ah, boa, boa. Adorei. Adorei. Vai, vai, tiozão. Calma. Calma, vai. Moço, você não pode pôr um salgadinho pra mim? Pode pedir. Moço, tu tem fraco pra pedir. Mais um. Dá um salgadinho. Que cigarro. Tá servido? É um cara de pau, meu. Ele gosta de apanhar. Ele gosta de apanhar. Então você tá aqui, né, filão? Cadê meu dinheiro? Calma aí, velho. Cadê meu dinheiro? Calma, eu vou pagar. Cadê meu dinheiro que você tá me devendo? Quantos que é o bagulho? Duzentos. Você tem sorte que não foi o Cebola que veio aqui buscar essa grana, hein? Você tem sorte. Ah, o Cebolinho é fácil, mano. Tô nem aí, não. Tô pagando o bagulho, mano. Camelão. Oi, você não falou que não tinha dinheiro? Hã? O que é isso? É a vida dessas aí. Ai, vamos rir, vamos rir. Não é moral de pagar um salgadinho pra mim, não, velho? Almoço. Serve ele aqui, ó. O que ele quiser, pode pagar. Uma coxinha pra mim, por favor? Não é até sem graça, ó. Olha lá. Mas olha o que ele vai fazer. Olha o que ele vai fazer, o Toninho. É o cara de... Uma coxinha. E aí, maluco? E aí, beleza? E aí? Minha grana. Cadê minha grana? O que, mano? Bora, paga minha grana. Cadê minha grana? Eu quero minha grana agora. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tô desesperado. Quanto que é? Duzentos, duzentos. Passa. Você é mó expressadinho, mano. Conta aí o bagulho. Dois, quatro, seis, doito, dez, doze, quatorze, dez e dezoito. Leva o bagulho aí. Vai, sai vazado aí. Calma aí, calma aí, calma aí. Qual que é a ideia? Você falou que estava no maior atraso. O bolso cheio, mano. Você vai pagar o meu. Calma aí, mano. Você tá todo mundo. Vai pagar o meu rapaz, galera. Que tem a ideia que não tem louco aqui, não. Eu não sei até pago, mano. É bem feito, Torinho, bem feito, Torinho. E aí, João Kleber? Fala, Torinho. Aí, ó, tô na alugua da casa, loira ou morena? Aqui é com as duas, irmão. Aqui é patrão, ó o outro, tô na picadilha. É o outro que gosta de apanhar. Aí, ó. Aí, beleza, aí, mano. Oi, vem aqui. Vem aqui, cara. Vem aqui. Gostou, né? Vira aí, cola aí de novo, hein? Tudo bem? Tudo, e você? Beleza? O que que esses atores nossos vão aprontar? Pera aí, fica tranquilo aí, décimo terceiro na conta, né? Primeira parcela. Ó, Antônio, 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 Antônio falando, quer ver? Você, rapidão com você, sem embaçar muito, certo? Cinquenta conto, tem aí? Tem mesmo? E aí, curtiu, barato? Que é isso? Que barato, mano. Eu só vou te dar uma letra. Se não, cinquenta me dá aí que eu já vou desenrolar, mano. Que barbaridade, meu! Não demorou, moleque, corte e menina. Vai. Vem cá, então. Que vai. Pera aí. Vai lá, vai lá. Vocês ouviram o que vai acontecer? Deixa a porta aí do bagulho. A gente se encheu. Vai lá. Vem aí. Nossa, tira que tá calor. Nossa. Vai, vai. Vem, amor. Vem, que a gente vai te ajudar. Vem, que a gente vai te ajudar. Tira tudo. Tira tudo. Tira tudo. Mentira. Isso, vai. A gente vai com essa fresinha pra você, pra gente brincar. As duas. Vamos ver. O que é isso, meu? Rapidinho. Fica aí. Essa eu quero ver. Essa eu quero ver. Vai. Coitada. Olha, eu quero... Vai, vai. O que é isso? Vai, você não disse? Vai. Pega mais duas. Pega. Pega, pô. Pega, pô. Pega, pô. Olha o que aconteceu ali, meu. Pega, põe. E aí, mano, beleza? Olha aí, mano. Volta aí, mano. Ó, tirou. Vai. Vem cá. E aí, qual que é a pegada? Não curte? Curto. É, cabelo. Você não tá nem com cara de pitbull. Você tá com cara de less, irmão. E tá correndo do bagulho, mano. 50 conto o bagulho, mano. 50 conto. Tem troco. Paga o bagulho. Tem aqui. Aqui é patrão, mano. Aqui é ouro. Ouro puro. Aqui é ouro puro. Vai pra dentro, menina. Leva aí, aí. De uma vez. Vem, vem, vem. Vai lá, moleque. Só nós três. Você falou que ia levar as duas, meu amor. Vamos tirar essas coisas. Agora, agora, agora. Certo? Tira. Vamos começar nós três. Vem, tira. Aqui. Acaba do camarada. Eu tô falando sério. E aí, a loira morena que começa. As duas. As duas, uma vez. Você aguenta? Não, não é assim que eu tô com você. Tem certeza que eu tô com você. Já volta aqui, hein? Já vai saber o que eu tô com você. Você vai alocar as duas, meu amor. Tá bom? Tá bom. Rapidinho. Deixa eu ver o que vai acontecer. Você não falou que eu aguento, mas nós duas. Eu também. Eu tô com certeza que eu tô com a bolsa. De certeza que eu não aguento. Eu tô falando sério. Você vai brincar aqui. Deixa eu te chutar aqui. Vamos aqui. Bem bolado, bem bolado. Vem? Já vem? Gosta, né? A parada é o seguinte. Rapidão. Toma lá da carro. Cinco e tal. Tudo isso aí não aguenta? Mais uma, mais uma. Coitada. Vai, 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 mano. Nossa. Déssimo terceiro na conta, hein? Aí, rapidão. Você aguenta com as duas? Demorou sem preguiça. Você aguenta? Ah, é? Tá legal. Vai pra dentro. Toma lá. Vem cá, vem cá. Vai pra dentro. Chegamos aqui, ó. No nosso ninho. Nosso cantinho. Gostou? Daqui? Vamos tirar isso aqui. Vamos tirar isso aqui. Gira tudo. Agora você falou que aguentava com nós duas. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha aí. Olha aí. Nossa, é claro. O que ela vai fazer? A menina morena, o que você quer? O que você prefere? Tá preparado? Eu sou mais uma loira. Você tá preparado? Sim. Então ela vai começar, tá? A gente só vai pegar a menina e brincar. A gente vai fazer uma surpresa muito especial pra você. A gente já vai. Pera aí. Já venho, viu? Fecha o aninho, hein? Falou que aguentava com nós duas. E agora você vai aguentar. Vai aguentar? Que isso? Eu tenho certeza? Vamos, vai. Vai, ó. Você aguenta com as duas? Vai aguentar. Vai. Falou que queria a loira. Vai, vai. Vai. Deixa eu deixar você. Ai, eu quero não aguentar o problema. Primeirão, curte. Olha aí, ó. Mais um. Curte mesmo? Olha, ele é todo tatuadinho, hein? 50 contas. 50 contas. Você aguenta com as duas? As duas. Pega a dignidade. Então no jogo, Cláudio Show. Vem, vem, vem. Vamos rir, vamos rir. Venga, vamos. Só nós três agora. Agora é o nosso. Vocês ouviram o que vai acontecer. Vai. Nossa, eu tomo muitas tatuagens, hein, amiga? Tem certeza que você vai aguentar tudo? Tem certeza que você vai aguentar com nós duas? Magrinha, desse jeito você vai aguentar com nós duas? Vem aí. Sobe mais um pouquinho. Você tem certeza que você vai aguentar? Nossa, na minha vida, menina. Calma, a gente tem uma surpresa muito especial antes de tudo começar. Você gosta de dar um tapinha? É bom. É? Vocês não têm ideia do que essas meninas vão aprontar aí. Eu vou começar, tá? Pera aí. Essa tá muito engraçada, meu. O que você falou que queria que eu começasse? Então vai, vem, 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 vem. Você vai? Vai, vem, vem, vem. Vai, vem, vem, vem. Levanta. Vai, você me falou que ia aguentar. Vai, você aguenta duas? Você aguenta duas? Vai, vem, vem. Volta aqui. Hoje eu sou massagista, mas eu não sei por que as pessoas se assustam um pouquinho com a minha massagem. Ai, meu Deus. Qual é o seu nome? Paulo. Paulo, Paulo, fique à vontade. Pode deitar aqui. Obrigada, por licença. O que você vai aprontar? Eu quero que você fique bem relaxado, tá? Eu vou continuar minha massagem, depois eu faço a massagem gostosa em você, tá? Hoje tá mola, tá muito bom o programa. Olha, no Show Cléber Show ainda tem muitas atrações, isso é só o começo. Ó, eu vou pegar meus instrumentos, tá? Pra deixar você mais relaxada, tá? Tenho certeza que você vai gostar. Dois minutinhos, tá? Tá bom. Então, vamos? O que é isso? Gente, você dá uma massagem, meu amor de Deus. Você é doida? Vem. Você é doida? Agora você. Agora é sua vez, vem cá. Vem. Vem. Vem cá, não, não. Vem cá, não, não, não. Vem cá, não, não, não. Qual é o seu nome? Gerson. Gerson, pode ficar à vontade, pode deitar. Eu vou terminar a massagem dele já, vou pra você, tá? Agora eu vou pegar uns instrumentos pra passar aqui pra você ficar mais relaxada, tá bom? A vontade. Oi, voltei. E agora vamos começar a parte relaxante. Epa, epa, epa. Você não queria? Você não queria ficar relaxado? Relaxa, vem cá. Vem cá, vem. Oi, agora é você. Chegou esse momento. Vem cá. Não, você vai me mostrar bem, Gerson. Ih, o cara me fica em desespero, meu. Pode ficar à vontade, pode deitar aqui. Licença. Pode deitar já? Claro. Então, Gabriel, eu vou continuar minha massagem aqui e depois eu vou... Certo. Você, tá? Pode ficar bem relaxado. Vamos rir, vamos rir. Eu vou pegar uns instrumentos. Tá? Pra você ficar mais relaxado ainda. Tá bom? Já volto. Voltei, vamos. Como assim? Opa! Opa! Não vai, não. Não vai, não vai, não vai, não vai. Vem, vem. É isso, não ia ser uma massagem. Vem pra você sentir. É só uma massagem, não. Mas eu lembro, não machuca, não machuca. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, volta aqui. Volta aqui. Ó, eu vou fazer uma massagem aqui nele. Daqui a pouco eu volto pra você, tá? Fique à vontade. Cês vão ver o que vai acontecer aí. Tá relaxado? Bastante. Então, ok. Eu vou pegar os instrumentos ali e já volto, tá? Tá bom. Rapidinho. E aí? E aí? Tô gostando? Tá gostando? Vem cá, você vai fazer uma massagem. Vem cá, eu quero, eu quero, eu quero. Vem cá, 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 eu quero. Agora é você, agora é sua vez. É a massagem? É a massagem. Não, não quero ficar assim, eu tô de vireira. Vem cá, você vai gostar, né? Vem cá, eu quero. 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 Que isso, meu? Que que é isso? Olha a vítima, meu. Ai, 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 muito boa, muito boa. Bem bolada, bem bolada, bem bolada. Arruma a confusão, meu. O que é isso, meu? O que é isso, meu? É muito bem bolada, meu. Ai, tá aí. Mereceu, mereceu. Ai, moça, calma. E aí, João Kleber? Beleza, João? Fala, dupla dinâmica. Você sabe que o trivinido vale por dois, né? Por dois. Por que será? Por quê? Roda aí, você vai ver. Vocês vão apanhar, hein? Vocês vão... Vocês estão doidos. Meu João, se a minha mulher, 40 anos, casado com ela, hoje de manhã eu fui chamar e ela não acorda... O que é isso? Sabe o que é, meu? Eu queria ver se você me ajudava aí, me dá um dinheirinho aí, pra eu fazer o enterro dela, né, meu? O que é isso, meu? Você nem me fala essa palavra, meu Deus doido. Eu queria um troquinho, papai. Dez cinco reais aqui, ó. Hã? Hã? Dez cinco reais aqui é o único que eu tenho. Ô, rapaz, vai ajudar bem, viu, rapaz? Como é que você chama, meu amigo? Rafael. Rafael. Ô, todo Rafael é boa gente. Vocês vão ver isso aí. Coitada da minha mulher, ela vai ficar muito contente pra onde ela for, né? Que maravilha, meu? Ô, legal, obrigado, cinco e conto, mano. Ô, Evandro Kopp. Você não tinha falado que ela morreu? Ô, moleque, você que tá doido, você tá louco, rapaz. Não, eu vou chamar a polícia. Você não sabe por que você tá mexendo, hein, rapaz? Eu vou chamar a polícia. Rapaz, ela não morreu nada. É o dia que ela morrer que eu vou fazer o enterro, rapaz. Bem bolado, bem bolado. Por isso, eu vou tomar um pingão com o seu demônio pro forró, meu. Você vai pegar o único dinheiro que eu tenho? Dá esse dinheiro aí. Ô, o que é? O dinheiro tá comigo. Pega aqui, pega aqui, pega nada que eu vou é fora, mano. Sai fora, mano. Posso falar com você um minutinho, por favor? Pode. Posso. Minha mulher, 40 anos de casado. O que aconteceu com ela? Ela acordou hoje, eu tô preocupado. Sabe o que que é? Eu queria ver se você me ajudava aí, bem, pra eu pegar um dinheirinho aí pra fazer o enterro dela, né? Mas ela morreu? Ela morreu? Eu não quero nem ouvir falar essa palavra, eu não ia aguentar, viu? Mas ela morreu, tem que chamar a ambulância, alguma coisa? Você chama a ambulância, ela vive de novo? Arruma um dinheirinho pra mim aí, por favor. É muito folgado. Tem uma moeda. Vou fazer só uma oração pra ela, você me ajuda, por favor? Vamos. Vem cá, meu bem, fica aqui na cabeça dela aqui, ó. Vou fazer uma oração. Fala de falar isso, caramba! Deixa eu dormir, mano. Você não falou que ela tava morta? Quê? Você não falou que ela tava morta? Quase morreu, eu sei, de susto aí, sua tonta. Não, devolve meu dinheiro. Que morreu o quê, menino? Um dia ela vai morrer. E quando ela morrer, eu já tenho dinheiro pra fazer o enterro. Aí você vai guardar esse dinheiro até lá. Guarda nada, menina, vamos pro forró hoje à noite. É um cara de pau, é um cara de pau. Vigadina! Calma, meu menino. Calma, meu menino. Calma. Calma, calma. Calma. Para, mulher. Para. Tá com diabo no diabo, diabo. Para. Para, menina. Ajuda aqui, Malquinha. Larga ela a coisa. Tá com coisa? Tá bom, eu vou dar. Eu vou dar. Calma, calma. Quanto que você deu? Põe a mão assim, então, que eu vou dar. Aqui, vou dar. Não, ela tá com outra. Eu, 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 eu. E aí, João? Dia lindo aqui no Guarujá, né? Ô, Bianca, eu tô com o braço enfaixado na praia, meu? Pelo que com esse bracinho, eu vou precisar de uma ajuda. Será que vai rolar? Vai aprontar, né? Vai aprontar! Gatinho, por gentileza, será que você pode me ajudar? Posso. Sim. Então, eu tô precis... Eu, como eu tô com esse braço enfaixado, eu preciso que você possa me ajudar a passar protetor, será que é possível? Posso? O protetor tá ali, será que você pode me ajudar? Essa eu quero ver! Essa eu quero ver! Olha, você passaria na barriga, nas costas... Ê, beleza! Nesse domingo, hein, minha amiga? E aí, conseguiu? Consegui, mozão. Ele vai passar o protetor em você. Ê, beleza! Amor, arrebenta, tá? Do pé pra baixo. Olha, o cara é crente que eu sei dar bem, bem bolada, pegadão. Você pegou na virilha também? Ah, existe a virilha, mas na virilha também. Eu laço um pouquinho na virilha, tá, amigão? Passa aí, rapidão. Ah, bem bolada, bem bolada. Ah, moço, mas por mais você falou que eu ia ajudar? Pô, passa aqui, rapidinho, aqui, ó. É sério, pô, passa aqui, ó. Rapidinho, pô! Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá! Vem cá! Bem bolada, bem bolada. Moço, por gentileza... E mais uma vítima, mais uma vítima. Será que você pode me ajudar a passar protetor? Porque eu tô com o braço todo enfaixado. Na virilha também. E no bumbum? E aí? Aora! Beleza. E aí? Não, o que? É ele mesmo. Vai passar? Ó, chega a mão. O que vai passar? Que isso, rapaz? Tá louco, cara? Que isso, meu? Você é louco? Sou. Fala ela. Não, eu pedi ajuda, não falei que é eu. Não, eu ajudo você. Eu pedi ajuda. Mano, passa esse bagulho aqui, acho que eu pego a massa. Era pro meu marido. Mano, do céu. Adorei, adorei. Mano, do céu. Mãozão, pega ele, mãozão. Bota aqui, você fome, o cotonete. Puta porra. Ó, tirou. Gatinho, será que você tem como me ajudar? Eu queria saber se você tem como me ajudar a passar o protetor. Vocês vão ver o que vai acontecer. Eu tô com esse braço todo engessado. Será que você tem como passar na coxa, na barriga? Olha agora. Olha agora. O bumbum. Como é uma boazuda, o cara ajuda, né, meu? Amor, tu não sabe. E aí, cara? Olha só. Arranjei uma pessoa pra passar o protetor em você. Ô, garoto. Pode deitar aqui, eu vou deitar aqui, ó. Deixa aí, cara, beleza. Aí eu quero aqui na virilha, tá? Ai, ajuda o meu marido. Passa aqui, ó. Passa aqui na virilha aqui, ó. Dá só uma passadinha aqui, ó. Você é louco? Na virilha, dá só uma passadinha. Passadinha assim. Só aqui, só, cara. Tem que passar aqui em mim, assim, ó. Não, cara, fica de boa. Passa aqui, ó. Ó, tirou. Aí, ó. Será que você pode... Lá vai a loira, mais uma vítima aí, ó. Então, eu queria ver se você pode me ajudar a passar protetor. Porque você tá vendo que o meu braço tá todo engessado, né? É até engraçado a pessoa vir assim pra praia, mas é que eu amo pra praia. Vocês vão ver isso aí. Aí, ó. Com ele. É ele? Aí, mano. Ó, o cara é do primeiro nessa parte aqui, tá? A virilha também. Pega a trignade, tá? Ele tá no jogo pra ver o show. Por aí tá pra você, tá mais fácil. Vamos rir, vamos rir. Amor, deixa ele na canga. É melhor? Aqui mesmo. Cara, crente que ia pegar, amor, Lore. Não, não, não. Fala de frescura, pô. Fala de frescura, pô. Vem cá, rapaz. Gatinho, tem como você me ajudar? Eu te ajudo porque acontece, se você precisa. Então, você pode me ajudar a passar protetor? Passo, por que não? E tu passa protetor em toda a parte do corpo? Se você quiser, eu passo tudo. Você resolveu. Na virilha também? Onde você quiser. E no bumbum? Também, no bumbum. E aí? Arranjei esse amigo aqui pra passar protetor em você. Para aqui, ó. Ó, primeiro eu quero que você coloque nessa parte. É sensacional, bem bolado. Bem bolado, bem bolado. Filha de penílio. Ó, vai em mim, pô. Passa na loura, tia. Sai daí, pô. É nela ou já passei. Se eu lagar a mulher aqui sozinha, você quer que eu desfrutei em você. Passa o negócio aqui, pô. Passa o negócio aqui, pô. Larga, tio. Pera aí, amigão. Nela eu já passei. É em mim o negócio aqui. Eu passo em vocês. Que isso? Que isso? Ai, ai, ai. Gostou. João Kleber, tudo bem? Olá, Rogério. João, hoje eu estou selecionando uma secretária pra mim. Hã? E ó, pode ter certeza. Eu vou escolher a mais bem qualificada. O que que você vai aprontar? Pode entrar. Tudo bem? Boa tarde. Tudo bem. Pode sentar aqui, por favor. Tua vaga de secretária, né? Ai, desculpa, moço. Tá atrasada, né? Que isso? Perdão. Desculpa. Tudo bem, acontece. Pode sentar aí. Qual a tua experiência profissional? Já trabalhei como auxiliar administrativo. Opa, auxiliar administrativo, acerto. E você? Qual a tua experiência profissional? Sim, na verdade, verdadeira, nenhuma, né? Nenhuma? Não. Isso é muito bom. É. É porque vem sem vício, né? Sem vício nenhum profissional. Isso é muito bom, poxa vida. Fala algum outro idioma? Não. Não. Português. Só português. E você, Cleo? Eu sou podóloga, você sabe, né? Você é o quê? Podóloga. Podóloga, você tá querendo dizer... Por que ela tá rindo? Poliglota. Isso. Por que você tá rindo? Desculpa. Nada. Ok. Vocês perceberam que vocês têm experiências profissionais diferentes, experiências de vida diferentes, qualidades diferenciadas, né? Então, eu queria dizer uma coisa, e vou ser muito sincero, muito rápido. Eu queria dizer que esta vaga não é sua, viu, Natália? Então, você pode ir embora. Tá, Cleo? Vem comigo que eu vou te mostrar a empresa. Ai, que toque! Gente, sensacional! Muito bom! Ai, que absurdo! Que isso! Então, Jaqueline, me responda uma coisa. Você fala inglês ou algum outro idioma? Ó, de novo. Aí, ó. Aí, ó. Ah, tá. Você, então, francês básico. E você, Cleo, fala algum idioma estrangeiro? Eu falo, eu sou podóloga, né? Eu falo várias línguas. Entendeu? Assim, por exemplo, inglês. Hot dog, Black Friday. Você tá querendo dizer poliglota. Ai, é isso, é. Falo francês também. Opa! Veste buco. Só fazer biquinha, né? Fácil. Vamos rir, vamos rir. Ai, que fofo. É isso que eu tô precisando aqui. Como vocês perceberam, vocês têm experiências diferenciadas, experiências profissionais e de vida totalmente diferentes uma da outra. Eu tô precisando aqui de uma profissional que realmente me ajude. Eu tô precisando de uma assistente, realmente. Então, Cleo, como você percebeu, a tua experiência é totalmente diferente da Jaqueline. Jaqueline, né? Então, Cleo, eu preciso te falar uma coisa. O emprego é seu. Vem conhecer a empresa. Vem conhecer o emprego comigo. Qual a qualificação dela pra ser uma assistente? Todas. Picareta, meu. Olha aí, ó que sacanagem. É a técnica. Qual a experiência administrativa que você tem? Eu não consegui entender até agora. Ela é vaga que você tá... Fica pra uma próxima. Vem cá. Vamos conhecer a empresa. Ai, que ótimo. Vem cá, meu potencial maravilhoso. Se meu inglês é bom... Olha o que aconteceu ali, meu. Pois não, pode entrar. Seu nome? Camila. Ai, perdão. Desculpa, gente. Tava meio atrasadinha. Olha só, olha só. Ixi. Desculpa. Qual que é seu nome? Cleonice. Conta um pouquinho da sua experiência profissional, Camila. Eu já fui recepcionista. Opa. E o último agora foi telemarketing. E você, Cleon? Qual a sua experiência profissional? Na verdade, assim, eu não tenho experiência profissional nenhuma, né? Ai, meu Deus do céu. E é muito bom isso. Muito bom porque o funcionário vem sem vício nenhum. Concordo. Você fala qual o idioma fora o português? Normalmente, não é inglês básico. Ah, você fala inglês, só que inglês básico. Básico é ruim, né? E você, Cleon? Eu não sei falar, assim, muito espanhol, mas eu sei fazer espanhola, que eu acho ótimo, né? Certo. É ótimo. E também... Você não fala espanhol. Não, mas eu sei fazer espanhola. Bem bolada, bem bolada. Camila, diz uma coisa. Você gosta de artes? Ai, agora ficou até meio complicado, né? A gente tá continuando essas conversas. Mas artes? Gosta de arte? Gosta. Você gosta de Picasso? Ah, adoro! Tava com ele ontem. Chamou ele de picação. Você disse que tava com o Picasso ontem. Isso. Perfeito. Ah, não. É melhor não. Tava realmente em dúvida. Mas, mas, o que eu posso dizer entre você e o Céu? Ai, que top! Vem aqui que eu vou te mostrar um pouco. Vocês duas estão liberadas. Ai, que top, top, top. Ai, que top. Eu vou mostrar a empresa pra você, meu amor. Tá? E aí, João, tudo bem, querido? Fala, meu amigo Neto. Quando tem um aviso, não é pra obedecer? Vai apanhar, hein? Você gosta de apanhar. Você vai ver o que vai... Vocês vão ver o que esse cara vai fazer esse maluco aí. Vai mexer aqui, não. Não é pra mexer. Tá escrito não mexa, não é pra mexer. Ó, de novo. Aí, ó. Ai, meu. Você não tá vendo que é pra não mexer aqui, ô? Que top. Você parece que não sabe ler, rapaz. Sai fora, ô. Não pode mexer aqui, não, rapaz. Ô. Sai fora, vai, vai, vai. Ô. Ó, ó. E o medo? E o medo? Ficou aonde agora? É folgado, é folgado. Mano, vai, mano. É muito folgado. Mano, se você for homem, você dá outra. Se você for homem, você dá... Não, não. Não, tô brincando. Viu? Ai, meu Deus, mano. Tá vendo que não pode dar uma... Ui, ele gosta. Mais uma, mais uma vítima, mais uma vítima. Vocês vão ver isso aí. Não! Não é pra mexer aqui, meu. Não mexa. Ô. Vamos rir, vamos rir nesse domingo no João Kleber Show. Você vai rir muito ainda nesse programa. Muitas atrações. É que tá escrito pra não mexer ali, ô. Mano, eu fico. O que, rapa? Que isso? Você não tá vendo que tá escrito pra não mexer? Qual foi? Qual foi o quê? Você me conhece? Você me conhece? Você me conhece? Você sabe ler? Você me conhece? Você sabe ler? Presta atenção. Ô, ô, ô. Por favor. Ô, ô, ô. Ô. Você vai o quê? Tá, eu duvido. Ai, João Kleber, eu duvido. E aí, Toninho? Diz que ele vai aprontar. Boa noite. Alô. Fala aí. Já me ligou umas dez vezes já. Para, meu. Ô, eu tô fazendo corre pra tentar arrumar a parada pra você. Você fica me acelerando, mano. Ô, não gosto que me acelera não, meu irmão. Pô, para de me ameaçar, mano. Não sou pista de Fórmula 1, não, velho. Para com essas conversas. Falei pra você que eu vou te pagar, mano. Certo? É só você ter paciência, mano. Hã? Tá, ponto de ônibus. Tudo bem. Hã? Tô no ponto de ônibus. Que? Não sei lá. Vindo de algum? Para aí, meu. Para com essa brincadeira, mano. Isso não é brincadeira, não, velho. Ô. Hã? Não, eu não sei o que que é isso aqui. Sensacional essa pegadinha. Bem bolada, bem bolada. Lá vai. Mais uma vítima. É um cara de pau. Já se envolveu em treta? Toma. Nem queira se envolver, mano. Boca pra casa. Não, pela... Sensacional essa pegadinha. Já tá? Tá me vendo aonde? Eu tô aonde? Ah, no ponto de ônibus? Ô, mano. Para com essa conversa aí, velho. Que... Ô, moça. Ai, ai, ai. Me ajuda aqui, moça. Ai, por favor. Vem aqui, me ajuda. Você tá doendo, moça. Me ajuda, moça. Pelo amor de Deus. Me ajuda, moça. Me ajuda aqui, moça. Pelo amor de Deus. Vamos rir, vamos rir nesse domingo. Vai ficar de ameacinha, mano. Uma merreca, mano. Eu quero ver todo mundo rindo. Vamos rir, vamos rir. Vamos rir nesse domingo. Vai matar quem, velho? Você tá na minha... Você tá aqui em frente mesmo? Então, tá. Aparece aí. Cadê você? Pô, para com essa brincadeira aí, velho. E aí, João Kleber? Beleza? Fala, Toninho. A Jaque fez uma tatuagem. E aí, Jaque? Que você vai ver só aonde foi, hein, João. Toca pra ele. Ai. O que que esses atores nossos vão aprontar? Essa menina tem uma tatuagem no lugar que se ela te mostrar, você é doida. Paramba. Quanto que é? Dez contas. Dez contas? Dez contas, eu já dou um salve nela aqui. Você vai lá, ela vai... Ela vai mostrar, você vai doidar, velho. Faça essa carteira. Cara de pau, velho. Desenrola com ela lá. O bagulho tá pago. Desenrola lá. Opa. Oi. Falei com um amigo seu aí. Faça uma tatuagem pra mostrar aí. Ah, você quer ver a tatuagem, né? Queria muito. Tá vendo aquela rua ali, ó? Você vai reto, vira à direita e chegou na galeria de um primo meu. Vai lá na galeria e fala que foi o que indiquei, tá? Tá vendo? Ô, Antônio, 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 Antônio falando. Quer ver? Top, hein? Nave? É. Então, aí a pegada é o seguinte, mano. Ela fez uma tatuagem no lugar, mano. Mano, se ela te mostrar, você vai endoidar. Vai pirar. Vai pirar, mano. Tem um custo aí. Qual que é? De quadra? Você tem desconto aí, ô? Não, é o que tem aqui, ó. É difícil, né, velho? Olha lá na grade e fala o seu brother ali, ó. Antônio tornado. Vai lá, ela vai te mostrar o bagulho. Ela já tá ligada como é que funciona. Tá conversando com o rapaz aí. Falou que você vai mostrar onde é a sua tatuagem. Ah, então você quer ver aonde é a minha tatuagem, né? Você quer ver aonde eu fiz minha tatuagem, né? Tá vendo aquela rua? Você vai reto, vira à esquerda e você chega lá no estúdio. Não, ele falou que você me mostrou onde é a tatuagem. Você fez uma tatuagem, não de onde é. Aonde eu fiz a tatuagem é o estúdio do meu primo. É o estúdio do meu primo. É o estúdio do primo dela. Não, não é essa caminhada que eu queria, não, mano. O mundo é dos... Dos perto, então eu sou trouxa, então? Não, você tá falando que é a tatuagem. Então, calma, mano. Eu vou devolver, você tá todo nervoso, mano. Você tá metendo a mão na minha cara aí? Não, não, calma aí, calma aí, mano. Você é muito estressadinho, mano. Os caras estão me tirando pra você me chamar aqui. Ah, com licença. Tá vendo? Mais uma, Victor. Olha que delícia. Eu vou fazer ela te mostrar uma tatuagem no lugar que você vai endoidar. Quanto você tem aí, mano? Ah, mano, eu só tenho uns quatro contas aqui, mano. Dá aí o bagulho que eu faço pra você. Cola na grade lá e você vai se dar bem com ela. Vai lá. Ali é uma figura. Ah, ele que te mandou aqui, né? Ah, pra te mostrar onde eu fiz, né? A tatuagem. Ai, você vai adorar. Olha o que ela vai fazer. Tá vendo aquela rua ali, ó? Vai reto e vira à direita. Aí você vai sair no estúdio de tatuagem do primo meu. Você vai ganhar um descontão lá. Pode ter certeza. Desenrolou aí a ideia? Pode ser eu que indiquei. Ô, mano, chega aí. Fala. Tá me tirando, meu? Ela não te mostrou onde... Já vou mandar o dinheiro. Não. Tá bom. Pera, pera, pera. Tá aqui na... Tá na mão. Tá na mão. Tá na mão. Já vou mandar o dinheiro. Toma aí o seu dinheiro aí. Entendeu? Vaza daqui. Eu vou embora, calma. Eu vou embora. Vaza. Eu vou sair fora. Vaza. Vaza. Eu já vou. Vaza. Eu já vou. Já. Tá bom. Pera aí, mano. Essa mina fez uma tatuagem no lugar. Se ela te mostrar, você vai pirar. Me arruma dez contos que você vai lá e ela vai te mostrar onde ela fez a tatu. Em dez, né? Beleza. Cola lá e boa sorte. O que vai acontecer aí, velho? Pode falar que eu sou truta. Vai, vai, vai. Vocês vão ver. Ele falou que você fez uma tatuagem e tal, que você me mostraria. Ai, você fica louco. Eu me mostro, cabelo. Ó, deixa eu te mostrar. Tá vendo aquela rua ali, ó? Cê vai reto e vira à direita que você vai sair no estúdio do meu primo. Estúdio de tatuagem. Eu fiz lá. Fala que foi a Jaque que indicou que você vai ganhar um descontão, tá bom? É, mas deve ter alguma coisa errada. Porque ele me falou outra coisa. Mostrou? Mostrei. E aí, que postou? Pô, peraí. Não, peraí. Pô, peraí. Não, você deu o dinheiro que você quis. Eu não falei que ele ia mostrar corpo, nada, não. Moço, você acha que ia mostrar o meu corpinho aqui na rua? A mulher, mas por quê? Você chega do nada assim, pega o dinheiro do outro. Não, peraí. Não, peraí. Peraí. Que o pior cego é aquele que não quer ver. E hoje, eu não quero ver, João. Vem que cê vai aprontar aí, meu. Ô, tem gente aí? Tem gente, sim. Ô, desculpa aí, hein. O banco tá aqui. É só ele sentar aí. Não, 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 não. Não é aqui, não. Aonde? É aqui do lado. Hã? Abaixa aqui, ó. Ô, desculpa. Obrigado, amigo. Desculpa aí, hein. Servido com o meu amendoim, hein? Não, não. Obrigado. É. Ô, amendoim bom esse aqui, rapaz. O que que tá acontecendo, rapaz? Você quer deixar eu comer? Eu não consigo comer com você começando assim. É, então. É, mas isso mesmo. Você continua comendo aí, quietinho aí. Tá bom. Cadê que eu tava jogando em você? Tava jogando em você? Ele não aguenta. Ele não aguenta. Ele não aguenta. Agora tô jogando pra cá. Tá bom, entendeu? Aí, pronto, aí. Pronto. Ô, rapaz. Você tá de brincadeira comigo, é? O que que foi? Você acha que você... Você não bate me na cabeça. Dá licença. Deixa eu quieto aqui, vai. Rapaz, eu não bato você porque você não enxerga. Opa, opa. Opa. Tá bom, dá licença. Tchau, então. Vai, tchau. Vai embora, vai. Opa, agora, agora, agora. Desculpa, desculpa. Calma, senta aqui, ó. Opa. Senta aí. Isso, pode sentar aí. Não, mais um pouquinho pra lá. Aqui? Opa, obrigado, mas... Obrigado. Quer amendoim? É um cara de pau. Não quer mesmo? Come só um, só pra você ver que é gostoso. Não. Come aqui, come aqui. Quer não? Não, eu tô... Quer não? Nossa. O que é, meu? Para de enxergar, mano. Eu tô começando a me atrapalhar a comer. Faz mal comer falando muito assim. Pelo amor de Deus. Nossa, mas eu tenho que... É assim, tô mais noção, né? Eu vou ficar jogando de qualquer lado. Vou jogar do outro lado. Não, onde você tá? Pronto, aí. Pronto, aí. Marquinhos, tu é muito focado, meu. Eu só quero te pôr uma sacolada na cabeça. Você não é doida de meter sacolada na minha cabeça, tá? Você não é doida, tá? Por quê? Tô vendo o quê? Tô vendo. Tô vendo que o senhor não é cego? Claro que eu sou cego. Não sou cego. Opa, o que é isso aí? É assim que a gente descobre. Não, homem, para. Não pode bater em cego. 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 Não, não, para. Para, mulher. Para, diabo. Tá com o diabo no diabo, diabo. Oi, tem gente aí? Não, não, pode sentar. Pode sentar aqui? Pode. É banco aqui, é? Mais uma, mais uma vítima. Obrigado, hein? Mais uma vítima. Dá licença. Eu vou comer amendoim, você tá servida? Não, moço, muito obrigada. Adoro amendoim, amendoim. O médico falou que é bom para mim, sabe? Sim. Que? Jogar para o outro lado, por favor. Para o outro lado? Sim. Tá bom, então. Então, se eu joguei aqui, eu tenho que jogar aqui, então. Tá certo? Acertei agora? Acertei? Vamos rir no João Cleber Show. Mas, Alize, você tá me deixando nervoso, tá? Você tá me deixando nervoso já? E eu não sei o que eu vou fazer. Eu sou capaz de perder a cabeça, tá bom? Tá? Você não era cego. Quem? Você não era cego. Mas quem falou que eu era cego? Você chegou e falou. Eu? Eu não falei, não. Não falei. Você tá com um chulé na cabeça, minha filha. Você tá doida aí, dá licença. Ai, você enxerga e tava jogando casca de amendoim em mim? Tava. Agora, você ficou nervoso por quê? Porque eu joguei casca. Claro, filho. O problema é ter que jogar casca. O senhor tá jogando em mim. Eu jogo quanto eu quero? Jogo mais ainda. Pronto, tá bom? O que é? O que é? Vai, vai, vai. Opa, o que é? Não vai me bater, não. Mas o senhor tá jogando casca em mim. Eu jogo, eu jogo quanto eu quero, tá bom? Você não manda no meu jogo, eu jogo, tá bom? Tá bom? Não, o que é? Opa, para, mulher. Para, mulher. Tá com o diabo no diabo, diabo. Para, mulher. Para, mulher. Para. Aê, tô bobona. Toma você aí, meu. O que, o que, o que, o que, o que? Tem alguém aí? Tem. Opa, dá licença. É o banco aqui, né? É, senta aí. Opa, obrigado aí, hein? Ai, calor, né, meu? Você resolveu o que vai acontecer. Essa sobrinha aqui quebra um galho, né, meu? Adoro amendoim, mano. Como amendoim, o dia inteiro eu como amendoim, mano. Tio, você tem que querer levar mal, mano? Você tá jogando a casca em mim aqui, mano. Jogo pra cá, jogo pra lá, jogo pra onde eu quiser. Jogo pra cá, jogo pra lá. Ele é doido, meu. Eu jogo onde eu quero. Tiozinho. Oi. Ô, mano. Tá, já tá tirando já, né? Você é muito chato, meu. Dá licença, meu. Deixa eu comer sossegado, meu. Fá até mal comer o cara falando do lado aí, mano. Olha lá. Agora, olha agora, olha agora. Beleza? Você tá me dizendo, Antônio, se eu quiser, eu jogo mais, jogo mais, jogo mais. Jogo mais, jogo pra cá, jogo pra lá, jogo pra... Ô, calma, 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 calma. Ai, sensacional. Não, não, calma, calma, calma. Você não é cego, não, mano. Quem é cego? Você, mano. Não, eu não sou mesmo. Não sou mesmo, não. E aí, você tá tirando, tio? Não, não tô, não. Não, não quero não. Desculpa, calma, calma, calma. Vamos morrer nesse momento, meu. Não, não, é pegadinha, pegadinha, é pegadinha, é pegadinha, 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 meu. Fala, João Kleber. Beleza? Fala, meu querido. Não, não era pra levantar agora. Abaixo. Não, deixa aí, pode deixar aí, pode deixar aí. Então é o seguinte, você vai ver o que vai acontecer. Fica olhando aí, bicho. Você vai ver o que eu vou arrumar aqui. Vai ver, fica olhando. Peraí, 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 peraí. Tudo bom, cara? Tudo bem. Pode vir um pouquinho mais pra frente aqui. Ah, para, não vai funcionar mesmo não, tá bom, tá bom. É que tá, tá na manual hoje, vou pegar a sua placa que eu anotei ali. Cara, tá no manual, vou pedir pro cara abrir, aí você só encosta ali que eu trago ela pra você. Tá bom? Pro senhor, né? Tá bom, tá bom. Abre aí, Zé. Xiii. Aí. Pode passar a cancela, é só parar. Aí, tá bom aí, tá bom aí. Ô. Alô. Ô, amor, tudo bem? Tudo bem? Pode falar, eu tô trabalhando. Ah, quer almoçar fora? Fala o seguinte, aguenta os 10 aí que eu tô indo aí com o carro aí. Poupeio novo. Não tem som ainda, mas daqui a pouco eu conozco. Que cor que é? É branco? É. Ó a buzina. Vai ver, eu vou chegar em casa e vou dar um cavalinho de pau com ele. Então tá bom, vou lá então, tô indo aí. Tô chancando aí já. Oi, peraí. Peraí, amor. Oi. Valeu, meu. Carro? Carro? Não tô caro. Não tô caro, vai levar? Não, vou levar, não vou lavar não, vou levar. Não vai levar nada. Eu vou levar sim, Guaró, pois. Não vai nada, não. Não, vou levar minha mulher pra passear, pô. Ah, fica aí, fica aí. Falou. Falou. Oi, tô trabalhando. Como? E aí, gata? Vai querer sair hoje? Agora? Tô com um carango novo aí. É, daquele bonitão. Mas isso não é automático, porque tá meio complicado. Sensacional. Mas eu vou passar aí pra... Oi, amor. Não, nada não. É um cara aqui pedindo dinheiro aqui no farol. Farol o quê? É um cara pedindo dinheiro no farol. Não tem, amigo. Eu vou ver ela lá. Eu não tenho dinheiro, cara. Desculpa, tá? Ó, a tua ligação caiu, cara. Não, peraí. Vamos, vamos. Não, peraí, pô. Não é assim não, por favor. Eu tô pedindo na boa. Não, deixa sensacional, cara. Não, irmão, vamos. Vamos, pula, pula. Por favor, eu não vou partir pra ignorância com você, não, porque eu não sou disso. Vai. Não. Deixa que eu mesmo guardo o carro. Não, é a política da empresa, cara. O quê que você falou? Não, peraí. Agora você pegou no meu carro. Agora você pegou no meu carro. Você falou o quê, amigão? Pode chamar a polícia. Você vai fazer o quê, irmão? Sai do carro, então. Sai do carro, então. Vem pra frente do carro, então. Vem pra frente do carro, então. Vem pra esse lado do carro, então. Vem cá. Vem pra frente do carro, então. Vai ficar. Não, você não quer guardar o carro? É o meu carro, irmão. Aonde tem vaga nessa... Aonde tem vaga? Não sei, não trabalha aqui, não. Só tô pra pegar um carro dos trouxos, entendeu? Não, vai. Ó, eu vou estacionar ali, já trago a chave, você leva o ticket certinho, tá bom? A TV é meu spam pra atender sempre. Alô? Oi, mano. Pode falar. Ah, adivinha? Ah, eu queria fazer uma surpresa pra você. Comprei e é vermelho. Meio ruim, o sonzinho meio chumbrega, o ar-condicionado não está direito. Mas dá pra cuidar, dá pra gente sair. Vamos no shopping hoje? Oi? Se tem buzina? Ó, buzina! Tô falando, amor. Pera aí só um pouquinho, tem um carpe de dinheiro no faró aqui. Pede um dinheiro. Ô, amigão, não quero bala não, tá bom? Deixa bem, você vai com meu carro. Tô indo aí agora, amor. Segura aí. Segura aí que eu tô indo pra aí agora. Tá bom? Isso. Ih, pera aí que eu tô indo. Vambora, vambora, amor. Tô te levando aí. E aí, João Cléber, beleza, irmão? João, é o seguinte, bom, tem um posto de gasolina. É, João Cléber, vai vir aqui? Então, espera aí. João, agora eu sou dono de um posto de gasolina. É, cara, quer aquele mercado. Calma, Calibra, deixa eu falar com o João Cléber. Acabou a gasolina, só tem álcool. João, você vai vir mesmo. Ah, fala você, mas não vou falar mais nada. Pronto. Falou, João. Opa, opa, opa. Tudo bom, companheiro? Bom. Firmes aí? O que é que manda? O que você vai aprontar aí, meu? Trinta, álcool? Trinta. Quer pão aditivo aí, alguma coisa? Não, não, só álcool. Só álcool mesmo? Quer ver os pneus também calibrar? Só álcool. Tá bom. Ô, Calibra! Ô, mano. Chega aí. Trinta de álcool aqui pro senhor, pro amigo aí. Eu já vou dar quatro litros, que é? Hã? Quanto litro que dá? Dá uns doze litros, mais ou menos. Quatro? Doze litros. Ah, eu não vou conseguir não, eu tô dez demais. Vai, álcool, álcool. O negócio é álcool. Eu tô dez de manhã aí, bicho. Então vai, vamos lá. Vai, meu. Ele é doido, meu. Vai, 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 vai. Vai. Eu tô conseguindo, tô escondendo, mas não tá dando. Aqui, senhor. Tá pôr do álcool aí. Ô, tá mijando no meu carro. Pediu álcool, o cara tá pôr no álcool aí, velho. É que o cara vai ver. Calma, rapaz. Você vai tirar minha calça, velho. Cara, eu. Tá acabando. Desculpa aí. Pronto, já tá aí o dinheiro. Pronto, acabou, acabou, acabou. Você tá muito nervoso, senhor. É, tá nervoso, bicho. Eu consegui pôr dois reais só. Deixa eu explicar uma coisa pro senhor. É que acabou o etanol, agora é só urinol só. Vai, vai, ó. É urinol. Vai processar o quê, rapaz? Vai processar, vai, vai. Mais álcool aqui, Calibra. Mais álcool, mais álcool, vai. Põe mais álcool aí. Põe, Calibra. Põe, Calibra. Põe, que baria, rapaz. Calibra. Olha o que vai acontecer. Ô, Calibra, dá oportunidade pra você, você não aproveita. Dá essa garrafa aqui. Dá essa garrafa aqui. Vai lá. Trinta de álcool aí. Trinta de álcool. Quanto do que dá? Doze litro, mais ou menos. Vai. Doze? Vai. Vamos lá. Vai, meu. Vamos, vamos. Vai. O que tá acontecendo aí? Tá pondo álcool aí, que a senhora pediu aí. Como assim? Sai daqui. É ele que pediu. É ele que pediu. É louco. O que que foi? Você é gerente dessa porcaria aqui, ele tá... Ele tá colocando urinal, que não tem etanol mais. Pera aí. Calma, mulher. Para. Você tá doida, doida? É louco. Você é gerente. Para, doida. Sai daí. Só não pediu álcool. Pega em cima. Pega em cima. Pega em cima. Eu vou fazer isso aqui pra você. Vai, meu. Louco. Louco é você. Louco é você. Você que tá doida. Eu só consegui colocar três reais só. Você que tá doida. É o cara do empalho. Pode apanhar. Não vai querer mesmo? Pode ir embora, bobo. Olha o seu dinheiro aqui, ó. Olha o seu dinheiro aqui. Olha o seu dinheiro aqui. Olha o seu dinheiro aqui. Calibra, vem Calibra. O dinheiro tá aqui, Calibra. Vem Calibra. Vem Calibra. Vem Calibra. É muito boa. Desceu o índio de meu. Vou tomar uma. Não, meu. Vai tomar nada. Eu vou tomar uma. Volta pra cá. Mais uma. Mais uma vítima. Mais uma vítima. Deu, 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 hein? Pois não, amigão? Quanta reais de gasolina? Gasolina? Ô, campeão, olha lá. Gasolina acabou, viu? Olha só tem álcool só, viu? Pode ser. Pode ser? Olha agora. Olha agora. Cinquenta. Calibra. Ô, Calibra. Ô, meu Deus do céu. Já vai. Não precisa gritar, não. Não precisa gritar, não. Não precisa gritar, não. Vai, 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 vai. Cinquenta de álcool aqui, pô. Vai que ele tá com pressa aqui. Vai. Dá isso aqui. Dá isso aqui, rapaz. Esse carro aqui é flex. É, é, é. Porque não tem gasolina, não, viu? Cinquenta de álcool. É álcool mesmo. É lascalo. Capricha aí. Tá quente. Cinquenta, hein? Cinquenta, vai. Tá quente, não. Vai, rapaz. Colocando já lá, viu, campeão? Oi, esse maluco. Ele tá conseguindo. O que foi? Tá colocando o álcool que você pediu lá, campeão. Olha lá. Tá colocando o álcool. Tá colocando o álcool. Pera aí, que você tá ficando louco? Você é louco? Você é louco? Cara, o que foi? Ô, meu amigo, o que você pediu? Fala pra mim. O que você pediu? Ele tá contra o álcool. Ah? Então, mas é que eu trabalho com ele. O cara tá pondo o álcool pra você ali, ó. Ele que é gerente nosso. Mas cadê o bagulho? O bagulho tá na mão dele ali. O bagulho tá na mão dele. Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. R$10,00 de gasolina, faz favor. Ô, campeão, gasolina acabou, viu? Não temos gasolina hoje aí, ó. Só álcool. Pode ser álcool. Pode ser álcool? 20? Tá aberto lá? Tá aberto lá. Falou. Calibra! Olha agora, olha essa daqui. Olha o que vai acontecer agora. Dá uma olhada. Olha um pedidinho aí, meu. Vamos lá. Ei, tá bem. Vai. 20 de álcool aí. Quantos que dá? Dá uns 12 litros mais ou menos. Dá uma garrafa aqui. 12 litros? Vai. Vai. E aí, meu? Cadê a mangueira? Não tem nem mangueira, não tem nada? Você quer ver a mangueira? Cadê a mangueira? Magrinho, magrinho. Tu quer ver a mangueira? Não, não é assim não, meu. O cara tá fazendo álcool aqui. Não dá pra provocar o cara. Tá me jando no meu carro, rapaz, ô. Então, deixa... O que que você pediu? Deixa eu falar. Cadê meu dinheiro? Deixa eu falar. Cadê meu dinheiro? Pera aí. Deixa eu falar, ó. Pera aí. Pera aí. Calma aí, rapaz. Calma aí, rapaz. O que que você pediu? Tá bom, tá bom. Calma aí, calma aí. Vai resolver o quê? Cadê meu dinheiro? Calma aí, tá aí, pode pegar. Vai resolver com o quê? Você também te gosta. Vai resolver com o quê? Pega dinheiro de todo jogo. Vai fazer o quê? Vamos rir, vamos rir. Eu tô tendo menos de menos. Calma, 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 calma. Calma, 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 calma. Pode sair, você não vai me arrumar mesmo? Não. Tudo bem, tudo bem. Beleza. Falou. Vai, vai. Tá legal. Vai embora, seu tronjo. Vai embora. Cuidado, Calim. Cuidado, Calim.